Galera, hoje eu tô soltando mais um vídeo aqui no canal, porque este jogo está patrocinando o canal hoje, beleza? E eu quero que vocês, se você quiser jogar, pode ficar à vontade, tá? O link vai estar aí na descrição e nos comentários. É o Epic Ballad Rise of Heroes, tá? É um jogo de RPG, onde você consegue mexer com NFT e, mano, tem um monte de coisa bacana que eu vou mostrar pra vocês agora. Em uma época distante e memorável, os deuses criaram todas as coisas e os seres vivos que coexistem em harmonia e prosperidade. No entanto, as sombras nos corações dos seres vivos lentamente deram a origem a demônios malévulos, desencadeando uma guerra catastrófica entre deuses e demônios. Beleza, os quatro deuses, principalmente da água e fogo, vento e eletricidade, lideraram seus hostes em uma longa, brutal batalha contra legiões demoníacas. Você tá doido, mano? Eu sou o vermelho. Beleza, você, meros vermes, ousam a insolência diante de nós. Vamos acabar o caos e sigam. É um luxúrio de seguro e pai. Não entendi o que eu tava falando, velho. Olha lá pra você ver. Rapaz, vai, joga o especial, minha filha. Isso, taca ali. Isso, mete fogo em todo mundo. De novo. Pera aí, tem essa aqui. Isso, mete fogo em tudo, gente. Pega o da rocha aí. Morreu, morreu todo mundo. Na batalha final começou com um líder demoníaco, Moloche, concentrando seu poder. Ah, que coisa linda, mano. Mas se você quiser assistir a história inteira, eu convido você a baixar que vai estar aqui no link dos comentários, beleza? Galera, acabei de clicar em desafio aqui e tem algumas cartinhas. Preciso de um escudo sólido. Tá, está pronto. Clique em... Vamos confirmar. O jogo, mano, você que curte RPG vai curtir pra caramba. Só tem um cara ali só. Será que tem como dar especial com ela? Ah, não. Tem que encher a barrinha, tá ligado? Ó, a energia está aí no auge. É hora de liberar o golpe final. Vamos tacar ali o golpe. Toma. Pra você ficar esperto, doido. Ó, já estou liberando também da larvinha. Da larvinha... Da larvinha que é lava. Entendeu? Ou não? Larvinha, lava. Doideiro o bagulho, mano. Calma aí. Já matei. Cara da água. Mas é de fogo, rapaz. Apesar que eu prefiro água. Mas tá valendo. Tá ligado? Tá valendo. Tá valendo. Eu sou do contra mesmo. Ó, já ganhei um monte de moedinha. Lembrando, rapaziada, que aqui tem personagens NFT que valem dinheiro real, tá ligado? É um bagulho muito bacana que eu vou estar mostrando pra vocês agora. Vamos dar um clique aqui na cidade principal. Lembrando a vocês que o jogo tem tanto pra Android, tanto pra Apple, tá? Então é muito importante. Muito importante, sei lá, clicar. Ah, dá pra jogar no navegador também, se eu não me engano. Dá pra jogar pro navegador. Eu tava olhando pra produção aqui. Ó, invocar. Deixa eu dar uma invocada no negócio aqui. Ui, doideira. Ó, tem um bichão pra mim. Vem um bichão. Ó, monstro de pedra. Agora eu tenho pedra também, rapaz. Respeita, obter recompensa. Clica aqui. Clica aqui. Bacana. Boa notícia. É que ganhamos muito spoilers da guerra. Ah, herói. Que é os heróis que valem grana? Não, pera aí que eu tô olhando aqui. Mano, tem herói aqui que vale uma nota. Se você ganhar um herói aqui, você consegue comprar herói com os outros aqui, tá ligado? Comprar fora, comprar longe, o negócio é doido, mano. Pesado. Atualização. Ó. Ah, vou atualizar pro bicho ficar fortão, né, mano? Não sei o que que eu tô gastando, não. Mas daqui a pouco ela vai descobrir. Beleza. Confirmar. Beleza. Ele saiu de poucos de controle pra poucos de defesa, tá? Galera, eu tava jogando mais um pouco aqui e acabei de ganhar um herói, a Sacerdotisa de Fogo, onde eu ganho tokens aqui de NFT, tá ligado? Ela é um herói de NFT. Então ela vale aqui X14 e eu ganhei 14 aqui da moeda do jogo, que é uma criptomoeda, pelo que eu tô vendo, viu, rapaziada? Então assim, ela valoriza e desvaloriza e você vende, mano, o negócio fica bom, tá ligado? Tem aqui agora a selva. Ó, campo de duelo. Vamos dar uma olhada nesse negócio do campo de duelo. Arena PVP, onde você joga contra outros participantes e custa um dinheiro do token. Então assim, você aposta contra o cara. Não, eu vou ganhar com quanto? Ah, tanto, tá ligado? Aí você joga acontecer. Deixa eu ver aqui. Ah, tem como eu escolher aqui, ó. O herói, meu herói é esse aqui, né? Vou colocar aqui, ó. Esse aqui também. Esse aqui também, tá? Quem que vai contra eu? Aí eu tenho que iniciar o emparalhamento. Eu tenho que esperar alguém entrar, postei um token, tá ligado? Eu postei um gold e vamos ver como é que tá. Se eu estiver falando alguma coisa errada, mano, e você estiver ciente... Ó, já vou botar automático aqui, ó. Isso. Já vou botar pra ir automático. O especial já vale automático. Isso. Vamos ganhar token. Tá valendo o prêmio total 1,9 de token, tá ligado? 1,9. Ganhamos 1,9 de token. É o EBC. Show. Bacana. Depois dá uma olhada em quanto que vale esse token aí, tá ligado? Deve valer um dinheiro. Assim, né? Tá começando agora o token, então acho que vai ser bem maneiro. Bacana. Ganhamos. O que é isso aqui? Iniciar aparelhamento? Ah, não. Tá mandando eu trocar. Vou tacar a linha aqui pra tacar, né? Herói tanque. Pra tancar, né, mano? Iniciar aparelhamento. Bora de novo. Vamos apostar mais um. Nós já estamos com 15,3 de moeda. Toma ali porrada. E eu já botei pra tudo automático, mano. Se a gente tiver um herói mais top aí, a coisa acontece. Olha lá. Já mandei um monte de especial. Já levei todo mundo ali pra cima. Já catei o Serol. Catei ali em Rabiola. Você vai puxando todo mundo. Ninguém entendeu nada. Tá ligado? Embatível. Eu tô embatível, mano. E eu ganhei foi mais 1,9. Tá ligado? Poucas. Bacana. O tutorial dela terminou, graças a Deus. Bacana. Agora o que eu vou mostrar pra vocês? Ah, beleza. Ó. Carteira. A carteira. Mas, ó. Pra você ver. Quanto que vale. 16 mil. 16.200 EBC. Você garante. É igual a 2,70 reais. Então, assim. É 16, né? Porque esses 2 mil não conta. 16 EBC é 2 reais. Tá ligado? Tem como fazer câmbio aqui, ó. Ó. Você consegue botar o máximo ali. Ó. Colocar. Eu tenho 16.200, né? Quanto que eu tenho? Ó. Ah, aparecendo aqui, ó. 33 EBC é equivalente a 1 dólar. Tá vendo? Muito bacana, mano. Aí, ó. Fazer inicial câmbio. Ó. Eu já tenho na minha conta agora. Você receberá, mano, uns 48 centos. 48 centos de dólar. Tá vendo? E eu já zerei a conta com isso. Eu posso clicar aqui em sacar. Ó. Eu posso sacar 2 de 2,5. Ah, mano. E isso aqui é o SDT, ó. Você cambeia. Você cambeia o... Você cambeia a moeda do jogo pra o SDT, tá ligado? Aqui pra você ver. Aí você consegue clicar aqui e fazer o saque. Muito bacana, mano. Então, ó. 1 dólar é equivalente a 5 reais. Você consegue fazer isso. Você também consegue comprar. Tá ligado? Você consegue fazer depósito aqui, ó. Você tem que fazer depósito de 10 USDTC, que dá 56 reais. Dá pra você fazer aqui com 112, comprar bonequinhos mais violentos e fazer acontecer. Show de bola. Tem pacotão aqui, ó. Ó, meus ganhos. Eu joguei 18.200, ligado? E eu já fiz a transferência e já tenho aqui, ó, em cima o SDTC. Todo mundo conhece aí de criptomoeda. Sabe que essa moeda é uma moeda que vai ficar pra sempre aí. Porque, mano, a bicha tá bruta, tá ligado? E mais? Tem também a parte de convidar amigos. Onde você ganha dinheiro também. Você ganha dinheiro e comissão pra você convidar amigos. Então, compartilhe com um amigo e consegue ganhar um pouco mais de dinheiro. Tem um pacote aqui, rapaziada, que é um pacote de herói, tá ligado? Esse pacote de herói, pros novos usuários, tá na promoção por 6 dólares, tá ligado? 6 dólares. Não, mentira. 6 dólares, não. 6 USDT. Galera, também tem heróis NFT por 6 USDT, tá? Aqui eu tenho 0,4, mas por 6 você consegue comprar um pacote, uma coleção violenta aqui, tá ligado? O que mais que eu vou mostrar pra vocês? Aqui, rapaziada. Esse aqui é o pacote, tá vendo? O pacote sacerdotiza de fogo por 6 SDT, tá ligado? Ela é bruta. Ela dá umas paradas aqui VIP. Mano, você consegue... Quanto mais ela valorizar, mais você vai conseguir ter dinheiro. Então, corre que é por tempo limitado. Bacana? Galera, eu acabei de converter de novo aqui pra EBC. E eu acabei de ver também que a gente tem outro aqui que se chama o VT-EBC. O que que é o VT-EBC? Se você tiver 10, você consegue 1 EBC, entendeu? Você consegue trocar e você usa em desafios. Então, é muito interessante porque te ajuda aí a fazer money, tá ligado? Lembrando, mano, que depois disso aqui você paga no Pix, bacaninha, com os desafios. Aqui, ó. Eu vou tentar fazer mais um desafio. Acabei de pegar mais uma. Ó, vou confirmar aqui, vamos jogar. E depois que eu ganhar aqui, a gente ganha o VT-EBC, que eu posso trocar, tá ligado? Já vou colocar aqui, ó, pra dar um especial. Toma, mano, um especial na cara. Mandar mais um. Foi de base. Foi de base. Ó, e eu tô com ele aqui, rapaziada. Então, peça você. Requer 100 para usar, então eu preciso de 100 pra fazer a conversão. Depois que eu fazer a conversão, é só eu jogar no Pix. Espero que vocês tenham gostado. Link tá na descrição. É nóis.